Amizade, é amizade sim Um amigo que fazem falsia, um crê por doel, um crê deixal, um crê hojeal, de base e caminho, ei Um amigo que fazem falsia, um crê por doel, um crê deixal, um crê hojeal, de base e caminho sim Amizade, é amizade sim Amizade, é amizade sim Amizade, é amizade sim Amizade, é amizade sim Um amigo que fazem falsia, um crê por doel, um crê deixal, um crê hojeal, de base e caminho Um amigo que fazem falsia, um crê por doel, um crê deixal, um crê hojeal, de base e caminho sim Amizade, é amizade sim Amizade, é amizade sim Amizade, é amizade sim Amizade, é amizade sim E que tinha maldade nasci rosto, e tinha verdade qual, um tom flampa modi E que tinha maldade nasci rosto, e tinha verdade qual, um tom flampa modi E que tinha maldade nasci rosto, e tinha maldade, um crê hojeal, de base e caminho sim E que tinha maldade, um crê hojeal, um crê hojeal, de base e caminho sim E amizade sim E amizade sim Amizade E amizade sim Amizade Amizade E amizade sim Amizade E amizade sim Minha amiga, o que faz em falsia? Um creio por duelo, um creio de gel, um creio de gel De base e caminho sim Minha amiga, o que faz em falsia? Um creio por duelo, um creio de gel, um creio de gel Mas deixando de boi Amizade, é amizade sim Amizade, é amizade sim De um hoje é o rumo, é trouxa De um hoje é o da cela, simula De um hoje é o da brincada Minha amiga, o que faz em falsia? De um hoje é o da rumo, é trouxa De um hoje é o da cela, simula De um hoje é o da brincada Minha amiga, o que faz em falsia? É que tinha maldade na si rosto É que tinha verdade e cor Então, pramba moda, é que tinha maldade na si rosto E tinha verdade e cor Então, pramba moda, pramba moda Amizade, é amizade sim Amizade, é amizade sim Amizade, amizade sim Amizade, amizade sim Amizade, amizade sim Amizade, amizade sim Amizade sim Amizade sim Amizade sim Amizade sim Obrigado.